Olá, meus amores de férias, vamos ver o vídeo para o nosso canal, o curso compartilha, beijos! Vamos passar, né gente? Tem um pouquinho aqui na tampinha e eu vou pegar... Então, eu tô com um pouco de flacidez no peito, estria, no bumbum também, tem um pouquinho de estria e a minha barriga tá com uma gordurinha. Ah, também é pra gordurinha localizada, tá? E aí eu vou passar nesses locais, tá bom? E aí eu vou explicando, falando pra vocês o que eu tô sentindo. Passar na barriga. Ah, e tem que fazer movimentos circulares, circulares. Gente, ele dá tipo um frescorzinho, sabe? Hum, bem gostoso. E aí você pode usar de manhã, depois, ou à noite, quando você sai do banho. Passar no bumbum também, porque tem umas estrias aqui. É, gente, é bem gostoso a textura dele. Bem gostoso. E ele também, ele hidrata, né, a pele. Nossa, gente, é muito bom. Gostei. Gostei. Agora, é esperar os resultados, né? E aí eu vou contando pra vocês. O que que eu tô achando? Hoje é domingo, comecei a usar hoje. E aí, depois, eu vou contando pra vocês. O que que eu tô achando? Gente, juro, juro pra vocês, por tudo que é mais sagrado, que eu tô sentindo assim, tem um tempão, que eu tô sentindo a minha barriga dar um queimorzinho. Já passou a arnica, gente? Quem aí já passou a arnica? Só que assim, é menos forte e dá tipo um ardidinho, só que é um ardidinho gostoso, sabe? Não dói, né? Nossa, gente, tô sentindo isso, né? Essa é a primeira impressão que eu tive do creme, tá bom? Ah, deixa eu falar só pra vocês rapidinho aqui uma coisa, porque eu fui ver meus stories e aí deu erro essa parte. Eu tinha falado pra vocês, quando eu abri a caixa, que aqui tem um calendário. E aí, você consegue anotar o início do tratamento, o meu objetivo, a parte do corpo que eu desejo tratar. Aí tem aqui os seios, abdômen, bumbum, pernas e dá pra você colocar o outro também. Aí você consegue fazer o acompanhamento aqui, ó, marcar os dias que você usa. E também, já vi os primeiros resultados no dia. É isso que eu tinha falado. Ó, eu de novo aqui no banheiro, mas é porque uma seguidora perguntou uma coisa e eu achei importante falar pra vocês. Eu tava usando, gente, esses aqui da Novex. Tava usando aquele da OX, né? Os shampoos. E os cremes, os cronograma, tava usando esses da Novex. Gente, tava usando, pro cronograma, tava usando esse aqui da Novex, que ele é de nutrição. Esse aqui, ele é de reconstrução. E tava usando esses dois aqui, que era pra hidratação. E aí, gente, vocês sabem que eu tô fazendo consultoria capilar, né? E aí, eu mandei todos os meus... a composição dos meus produtos pra minha consultora, a Carol. E aí, gente, ela viu que esses cremes aqui são só pra hidratação da Novex. E aí, ela me passou uma lista de quais produtos que eu tinha que comprar, que ia fazer o cronograma certinho. Aí, por isso, eu comprei aquele monte de coisa ali. Só que, gente, como eu falei pra vocês, eu vou comprar também da Ibera, né? Eu tenho o shampoo, é maravilhoso. Eu tenho a progressiva também, que é muito bom. E agora, eu tô esperando chegar os meus produtinhos da Ibera, que também, que são maravilhosos. A Carol, ela também... Bom, gente, aí, o que que eu fiz? Ela me passou alguns produtos pra eu comprar. Daí, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui, ela me indicou pra pré-pull. Este daqui, pra hidratação. Este daqui, pra reposição lipídica. Este daqui, pra restauração. E aí, eu não achei o reconstrução, tá? Aí, eu comprei esse cronograma aqui da Dabeli, porque eu fiquei curiosa pra testar. Mas, ainda não sei a composição, ainda não mandei pra ela. Depois, eu vou mandar pra ela analisar pra mim. E aí, eu conto pra vocês se é bom ou se... O que que é de verdade, tá? E, ah, gente, essa queratina aqui também, ela me indicou. Muito boa. Esse shampoo aqui, gente, ela me indicou também, porque meu cabelo, ele é misto. Ele é oleoso na raiz e seco nas pontas. Ela me indicou esse produtinho aqui também. É pra eu lavar pelo menos uma vez na semana. Entendeu? Gente, mais tarde, eu vim aqui falar com vocês uma coisa. Que eu tava aqui pensando e refletindo. E aí, eu quero compartilhar com vocês, tá? Só que agora, eu tô aqui em uma casa. Tá procurando qual hino vai tocar. É esse aqui que você vai tocar, Maria, vai. Toca lá. Toma, mamãe. Ai, que linda! Vamos dar um abrigadinho? Vamos? Peraí. Ela se morar mudando o inário. O que ela foi no inário. Eu vou matar, né? Eu vou matar. E aí, eu vou matar. Obrigado.